Agora a gente vai fazer o praticando leitura número 3. Como a gente fez nos outros e como eu recomendo para qualquer partitura que você vai ler, sempre pegue a partitura antes, mesmo que seja uma situação de leitura à primeira vista, você sempre tem um tempinho para dar uma olhada na partitura. Ninguém senta e sai lendo do nada. Você senta, dá uma olhada, vê o que tem, vê se tem algum trecho difícil, alguma coisa que ritmicamente seja novo para você ou que você não tenha muita intimidade com aquilo. Então para, resolve aquilo. Essa música é muito simples, é um 4x4, só tem semínima, mínima e semibreve, nota mais grave é esse dó, nota mais aguda é esse mi e só tem essas três notas, não tem nenhum acidente ou corrente, o tom está em dó maior e eu vou embora, vou tocar isso aqui. Nós, né? Pega seu instrumento, se você não está com ele, tem aqui o link na descrição para você baixar o PDF, se você não baixou ainda. Imprime a partitura, pega lá o número 3, praticando leitura número 3, e a gente vai fazer junto. Eu vou contar um compasso em branco e a gente começa, tá? Então vamos lá. Uma. Um, dois, três, quatro. Um. 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí.